Baile do Vermelho e Branco na Ageripe, vamos ver? Fim de ano chegando e aí vem o tradicional baile do Vermelho e Branco e olha quem aparece, essas meninas aqui que não vem aqui faz tempo, né? A Vera, a Nara e a Léo que estava nos estates e trouxe as meninas hoje, né Léo? Trouxe, convidei. Bem-vinda, né? Mais uma vez. Bem-vinda, elas aceitaram o convite, né? E eu fico muito contente, porque está fazendo parte da nossa turma aqui da Ageripe, né Léo? Você veio para passar Natal e Ano Novo com a gente? Sim, vou passar Natal e Ano Novo, se Deus quiser. Nara, você estava sumida, hein? Eu estava. Coincidia de eu não estar aqui em Rio Preto, todo evento que tinha, certo? Mas a Ageripe para no meu coração e vai ser minha futura casa, né, aqui. Com certeza. Você já está construindo? Eu tenho já o nome aqui, tenho, tenho, tenho. Ah, mas a pessoa não teve coragem de mudar ainda. Mas vai vir. Com certeza. E Vera, que bom te ver num baile. É, a gente precisa encontrar os amigos, né? Com a Léo aqui agora eu vou ser a frequentadora mais acida daqui. Está vendo eu ou ela não vem ver? Ela vem ver você, né? Não, ela agora... Ah, mas eu te vejo toda semana. É por isso que vocês não têm sa... Pode não me ver, mas eu te vejo. Nós te vemos, sim. Você que não nos vê. Gente, ó, mas sejam muito bem-vindas e quero ver as três dançando, hein? Ah, obrigada, viu, Malu? Obrigada. Você sabe que você e o Luiz moram no meu coração, né? Eu sei. E você não nosso, né? Você sabe. Eu sei. Gente, ó, beijo pra Mariana, que é a filha da Léo lá do States, que assiste o nosso programa, né, Léo? Assiste? Nossa, ela é assídua. Mariana, você mora no nosso coração também, né? Ah, no da Léo principalmente, mas no nosso também, tá? Beijão, Mariana. E o seu Álvaro é novo morador aqui da Geripe, né? Sim, sim. E a Gisele é a filha dele que veio pra participar do baile junto com ele. Vocês estavam dançando. Veio pra fazer o papai dançar, Gisele? Lógico, é exercício, né? Porque aqui ele já faz a fisioterapia, ele tem a parte ali de piscina, de hidro. E é bom, porque ele se exercita, né? É um estímulo pra ele os bailes. Seu Álvaro, vocês vieram de São Paulo, tá gostando? Eu tô, tô gostando. Não tem problema nenhum. Faço muito esporte. Isso é importantíssimo, né? É, isso é importante. E tem mais o seguinte, eu vim pra cá porque a família veio. Que bom. Todos tão aí com propriedade, tão com todos por aí, né? Então, tive que ficar com eles, né? Tem muita atividade. O pai sempre foi frequentador de clube em São Paulo. Ele sempre vivia em clube, em atividade, sociabilizando com as pessoas. Então ele tem bem o perfil. Exatamente. Isso é super importante. E eu não encontrava um perfil assim pra ele lá em São Paulo. Lá as coisas são muito pequenas, ele não tinha essas atividades todas que ele tem aqui. Aqui praticamente ele tá como se fosse um infantil, porque tem horários pra tudo. Então ele tem uma agenda preenchida. E isso é muito bom na idade dele, fora a sociabilização com as pessoas, né? Nós estamos já, a partir da semana que vem, com os convites à disposição. E esse final de ano, né? Que a gente já tá preparando uma festa bem animada pra todo mundo. Começando com o almoço de Natal, que tá com um cardápio especial, maravilhoso, vale a pena. E a noite de Réveillon também, que vai ser um sucesso. Porque o nosso Réveillon já é tradicional, né? É um Réveillon em família, alegre, descontraído. E tem o almoço de Réveillon, de ano novo, né? Cris, claro que essas festas, né? Os almoços de Natal, de Réveillon e a festa de Réveillon, são feitas pros associados. Mas a família é bem-vinda, o amigo é bem-vindo também, mas tem que reservar. Com certeza, Malu. As nossas festas são sucesso, graças a Deus. Porque a gente conseguiu ter essa condição das pessoas comprarem antecipadamente os seus convites. Aí a gente arruma uma mesa, tudo definida. Então as pessoas vêm tranquila, porque elas vão ficar bem acomodadas. Então é importante que as pessoas liguem pra reservar, né? Compre os convites antecipados. Eu quero, inclusive, aproveitar o teu programa, que eu sei que é muito procurar todo mundo ver, todo mundo comenta. E nosso ponto de venda é no Açaí da Praia, da Andaló, nosso parceiro, o Guilherme, né? E lá na Halker, no Rio Preto Shopping. Que fica ao lado da Réveillon. Tem dois lugares facinho, facinho de chegar. É super fácil, né? Dá pra ter estacionamento, é tranquilo. Então vão lá, compram os convites, dão uma ligadinha pra mim pra passar o número do convite e eu reservo a minha.